Se ver um desses seis traços em um homem, termine o relacionamento imediatamente. Você conheceu o homem perfeito, mas algo parece estranho em relação a ele. No passado, talvez você tenha saído com um sujeito que abusou de você e está desconfiada de que é algo que poderá se repetir. Ainda que um abusador tente esconder o real comportamento dele de início, é possível ver o rosto verdadeiro dele se proteger. Você merece se sentir amada e apoiada por um parceiro, logo, nunca aceite um indivíduo que não a trata bem, ou que apresente alguns desses traços que vamos te mostrar. Número 1 – Reações Violentas É comum que quando o homem é uma pessoa violenta, isso seja reflexo de traumas na infância. Pode até ser triste, mas não vai ser você a se sacrificar para garantir que ele desconte as complicações da infância. Isso pode parecer frio e desumano, mas é sério. Se o homem se mostra agressivo durante o namoro, a tendência é isso piorar esporadicamente durante o casamento. Nem avalie muito continuar o relacionamento, a menor luz de um traço de personalidade assim apenas fuja dessa pessoa e nem olhe para trás. Número 2 – Não escuta Amiga, se ele não te escuta durante o namoro, do que vai ser seu casamento sem nenhuma conversa? As chaves de um bom relacionamento são o respeito e a cooperação que são conquistadas por meio de diálogos constantes. Você vai conseguir viver tendo que gritar para ele cogitar ouvir seus argumentos? Suas cordas vocais não merecem isso, parta para outra. Número 3 – Relacionamento ruim com a família dele ou com sua família Isso é um sinal amarelo logo de cara. É bom que você descubra a causa de ele não se dar bem com a própria família porque, às vezes, a casa dele realmente é um problema. Agora, se ele não se der bem com a sua família, isso é um sinal vermelho. A não ser que isso seja por causa de um preconceito que você saiba que sua família tem, se afastar das pessoas que você ama e que te amam por causa de um relacionamento é fora de cogitação. Ainda mais se eles não gostarem justamente do caráter dele. Número 4 – Não te prioriza nunca A não ser que ele esteja com um objetivo na vida pelo qual esteja lutando momentaneamente, não tem motivo para uma pessoa que potencialmente possa ser a companhia dele pelo resto da vida ser deixada de lado. Se o resto das ocupações da vida dele estiverem antes do seu relacionamento na lista de prioridade, mostre amor próprio e faça a fila andar. Isso não simplesmente muda com o casamento. Número 5 – Valores muito diferentes Sim, devemos respeitar sempre as opiniões dos outros. Sim, as pessoas de um relacionamento feliz não precisam concordar ou combinar em tudo. Ainda assim, tem um limite. Por mais que opiniões e gostos mudem, é muito improvável que os valores básicos que uma pessoa constrói durante a vida sejam alterados durante o casamento. Se vocês não alinharam durante o namoro, não há amor no casamento que garanta que um dos dois ceder em relação às próprias crenças. Número 6 – Muito controlador e ciumento Independente do quanto o casamento seja promovido como um espaço de absoluta intimidade, não é bem assim. Cada indivíduo não apenas merece, mas precisa ter seu espaço e ter controle total sobre certos aspectos da própria vida. Além disso, áreas como planos, viagens ou dinheiro, por exemplo, precisam ser compartilhadas entre os dois lados. Uma pessoa que quer dominar sua vida em todos os aspectos não pode ser boa para você. Existem certos tipos de homens que não acrescentam nada às parceiras com quem estão se envolvendo. E se enganam as mulheres que pensam que isso só é possível de descobrir quando o relacionamento já está firme. Existem maneiras muito fáceis de identificar os homens evitáveis antes mesmo de você se envolver e apostar todas suas fichas na relação.